Olá família, começando mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês eu aplicando a insulina na minha barriga, né? Como vocês sabem eu tô com diabetes gestacional, quem é novo aqui não sabe e eu não consegui controlar apenas com a alimentação na verdade não é que eu não consegui controlar, como a médica explicou, né? Tem... nesse caso, tem pessoas que conseguem controlar total, todos os horários, tem gente que não. Eu consegui controlar nos outros horários mas teve um horário que não e aí eu vou ter que tomar uma vez por dia, né? E aí, gente, eu mostrei aplicando, que é bem facinho pra vocês mas antes de mostrar esse vídeo, eu aplicando a insulina, eu quero mostrar pra vocês alguns presentinhos que o Joaquim recebeu, que eu gosto de dividir com vocês mostrar pra vocês, que eu sei que vocês amam e eu amo assistir vídeos desse tipo, então eu sei que vocês também gostam eu amo quando eu vejo vídeos de presentinhos de bebê, de criança, eu amo assistir e aí eu vou começar mostrando pra vocês lembrando que a gente tá com uma rifa, né? um chá rifa de fralda quem quiser participar é só me chamar no direct do Instagram onde você vai tá participando, escolhendo um número que ela não tá aqui, né? Eu mostro pra vocês que eu anoto o nome de todo mundo a pessoa escolhe o nome o nome não, gente, o número e aí dá uma fralda e um mimo se não conseguir me entregar em mãos pessoalmente ou comprar por algum site ou pegar, ou mandar pela Shopee alguma coisa assim faz o pix do valor que puder e eu compro a fralda e o mimo e aí teve duas pessoas já que me entregaram a fralda as outras pessoas que mandaram o pix, gente eu peguei e já mandei a foto pra cada pessoa que manda e dando uma satisfação mesmo do que eu comprei com o dinheiro que a pessoa mandou, entendeu? aí essa fralda aqui, ó eu não tinha comprado nenhuma fralda da Babysack essa é a primeira que o Joaquim vai ter vem 38 unidades, também o M essa daqui quem deu foi a Gleisiane que ela segue também a gente assiste a gente também mas ela é vizinha nossa ela mora aqui no nosso bairro Gleisi, muito obrigada por ter participado ela veio trazer, gente ela deu a fralda da Babysack que eu não tinha não tinha nenhuma ainda e essa pomada de assadura também eu não sei se eu já usei dela acho que não que é Depantol parece ser muito boa, viu? contém lanolina e óleo de amêndoas pode manter a pele hidratada muito boa, duplação trata e previne as assaduras eu gosto de usar a pomada de assadura não só quando o bebê tá assado geralmente toda a troca dele eu gosto de tá passando acho por isso que Arthur nunca ficou assado mesmo sendo tão gordinho como ele é e aí foi essa aqui foi a fralda e o mimo da Gleisiane Gleisinho, muito obrigada beijão pra você pra todas as suas filhas aí pra seus filhos Deus abençoe ela é daqui do bairro, gente e teve também outra seguidora também amiga minha também que é a Lene ela também mandou passar lá pra pegar a fralda ela mandou essa daqui, ó XG, tamanho XG é... 30 unidades e também uma pomada de assadura essa daqui baby médio eu já usei dela é muito boa também pomada pra assaduras com vitaminas A, D então essa foi da Lene Lene, muito obrigada viu minha linda Deus abençoe e quem quiser participar, gente é só me chamar no direct do Instagram tá bom? e tem alguns números ainda tá perto de preencher aí quando preencher eu vou dizer a data pra gente fazer o sorteio pra Luteria Federal e quem ganhar vai ganhar aí 150 reais e aí, gente teve um presente que chegou também que eu já abri teve um que eu não abri ainda que eu não tava esperando esse presente mas deixa eu mostrar esse aqui que é da minha prima Leninha Guimarães que ela tinha mandado a fralda e faltava chegar esses é... minhãozinho que foi essa coisa fofura, gente eu amei o material desse desse body é um bodyzinho de algodão 100% muito bom e ela mandou pela Shopee se eu não me engano ela comprou chegou direitinho, ó olha que fofura, gente o tamanho é 9 a 12 meses ó mas se for gordinho igual o Arthur é... vou usar bem antes olha que lindinho, gente aí tem um detalhezinho aqui, ó você abre e fecha olha que fofinho que coisa gostosa, gente ó esse é cigarro, viu, gente ignora e esse aqui também olha que lindinho esse listradinho, gente tem um detalhezinho aqui, ó de fácil pra poder vestir tem um também aqui, ó de fechar aqui muito lindinho também 9 a 12 meses queibam os três juntos e esse aqui também, gente que coisa mais linda, gente perfect não sei o que tá escrito não, mas olha que lindinho eu amei, gente o material é muito gostosinho 100% algodão eu amei mesmo Leninha, muito obrigada Leninha ela é prima minha, gente ela é filha do irmão do meu pai é... o... o pai dela eu já mostrei aqui a gente foi lá em Pé-de-Segra uma vez foi lá na casa dela eu filmei pra vocês filmei o meu tio pouco tempo depois que a gente foi lá até mostrei foi um vídeo bem emocionante do reencontro do meu pai com o pai dela, né com o tio Cazinho e aí logo depois que a gente foi lá ele veio a falecer então assim foi uma despedida mesmo foi uma coisa bem bonita e um beijão pra todo mundo aí Pé-de-Segra beijão Leninha muito obrigada a prima que Deus abençoe beijo pras suas filhas aí e só gratidão e aí, gente chegou ontem pra mim esse presente aqui que eu não tava esperando eu tava esperando chegar um pacote meu do correio e aí eu não tava esperando chegar outro aí meu pai falou não, chegou e eu não sabia de quem era só que eu já vi aqui eu não abri pra abrir com vocês eu já vi que foi quem, gente a Poliana Jacinto a Poliana Jacinto mandou presentes partuzinho mandou pra Joaquim aí ela assinou a rifa ela a Pamela a irmã dela e a Selma a mãe dela assinaram a rifa eu comprei as fraldas eu mostrei no vídeo anterior pra vocês e ela me afrontando não me disse nada mandou esse aqui pra mim que tá aqui o nome dela Poliana Jacinto lá de Ribeirão Preto não, São José do Rio Preto São Paulo e eu vou abrir aqui com vocês eu não sei o que é ela não me disse nada tá eu vou abrir aqui com vocês eu não sei o que é eita que Poliana minha pronta viu, gente olha, minha pronta olha gente oh, meu Deus que linda ai, gente acho que ela mandou fazer ai cheirinho de bebê olha, gente olha isso aqui, ó com o nomezinho dele, gente um babadozinho com o nomezinho dele que coisa mais linda olha que fofura eu vou mostrar depois a câmera virada pra vocês verem e paninho de boca com o nome dele também, gente que coisa linda olha isso ai um cheirinho de bebê tão grande, gente vocês não tem noção Joaquim ai, que lindo, gente ai, que fofura olha pra isso eu vou mostrar a viradinha pra vocês verem tem outro paninho também que fofo olha, obrigada, minha linda que coisa mais linda eu acho tão linda assim, gente quando vê o nomezinho do bebê que coisa fofa será que foi ela que fez? ela mandou fazer? porque foi olha que lindo ai, eu vou virar depois vou mostrar pra vocês e tem esse aqui é, que foi a ela foi ela e a irmã dela, tá, gente? foi a Poli e a Pamela não foi só a Poli, não foi a Poli e a Pamela Pamela, muito obrigada, meu amor que Deus abençoe, viu? manda um beijão pra sua mãe também dona Selma e Poliana, já sinto obrigada, obrigada obrigada, Poli obrigada, Pamela e aí aqui, ó outro presentinho e tá dizendo aqui de Poli e Pamela para Joaquim deixa eu abrir aqui pra vocês verem que eu não sei o que é tá abrindo junto ô, meu Deus do céu ô, meu Deus do céu, gente olha pra isso que coisa mais linda olha isso olha que fofura ai, gente, tamanho M esse aqui é o que o hipopótamozinho, né? coisa gostosa e olha, gente que lindeza tamanho P olha que bórezinho lindo ó, o Jack tá cheio de bórezinho agora a minha prima Leninha mandou três a Poli mais a Pamela mandou mais dois olha que lindo tem outros que ela ganhou minha prima deu um a ele também gente, vocês são demais Pamela, Poli muito obrigada que Deus abençoe vocês um beijão não esperava não tava esperando vocês não me falaram nada e chegou gente, isso aqui tá um cheirinho de bebê tão grande de perfuminho de bebê muito cheirozinho amei, amei mesmo obrigada, viu gente beijão pra todo mundo aí de São José do Rio Preto São Paulo obrigada, meninas e agora eu vou deixar vocês aí com um videozinho eu aplicando a insulina, tá? vocês veem como é rapidinho e prático família, eu vou aplicar agora a minha insulina que chegou o horário de aplicar e aí eu quis gravar pra vocês mostrando como é fácil de aplicar ó, eu tô com a seringuinha aqui, já tirei aqui a proteção a seringa de insulina e tô com a canetinha aqui que tá na geladeira primeiramente eu vou abrir tá vendo? a minha leitosa, tá? é com pH pH, pH alguma coisa deixa eu ver o nome aqui pra não falar errado pra vocês existe a regular que é um liquidozinho transparente e essa da minha é a NPH que é a leitosa tá vendo? aí aqui ó ela não derrama porque ela tem essa proteção aqui você vai pegar a seringa de insulina vai enfiar aqui ó enfiou aí roda pra poder encaixar certinho tá vendo? pronto encaixou aí você vai puxar aqui puxar aqui e aí você vai girar até onde é que vai girar o meu 10 eu vou girar até o 10 ó girei até o 10 e aí você vai aplicar na barriga três dedinhos do lado da barriga é geralmente no lugar que tem vou mostrar minha barriga pra vocês geralmente é no lugar que tem gordura e aí a médica mandou aplicar na barriga três dedinhos do umbigo não pode ser nessa parte aqui tá gente essa parte aqui é muito sensível tem que ser três dedinhos pra cá tá e aí eu já eu já passei um álcool um algodão com álcool e aí você vai ó tá saindo o liquidozinho tá vendo? e aí você vai aplicar três dedinhos da barriga aí eu vou aplicar aqui assim ó colocou não dói gente depois de colocar você vai apertar vai contar até cinco um dois três quatro cinco pronto tira já está prontinho não dói eu não senti gente não senti nada eu vou desenroscar aqui ó pra tirar a agulha tá? porque senão continua não continua apertando tá? senão sai o líquido todo ó já apliquei aqui pronto já tá pronta pra você guardar novamente e quando você aperta volta os numeração tudo pro lugar tá? o meu tava no dez voltou pro zero então é bem facinho de aplicar né? aí você às vezes sente um levezinho depois de aplicar você sente um levezinho é arder bem levezinho mas na hora que aplica não dá pra sentir nem a agulha gente é muito fácil tá bom? eu queria mostrar pra vocês como é prático é falam que se você quiser sair com ela levar pra um lugar é bom mas não é bom você é ir pra lugares que é quente ainda mais aqui no Nordeste tá muito quente é depois que você usa a primeira vez você pode deixar fora da geladeira mas eu não deixo eu deixo na parte de baixo assim da geladeira pra pegar uma temperaturazinha gente porque aqui tá muito quente muito quente mesmo vocês viram as estrias na minha barriga? não é dessa gestação é da gestação de Arthur tá? então não é dessa gestação não é da antiga e aí eu vou usando ó já ficou um pouquinho usada porque eu já usei umas 4 pra 5 vezes já eu queria só mostrar pra vocês como é fácil aplicar tá bom? e aí você pode segurar um pouquinho na gordura também eu não segurei na hora você pode apertar sem a gordura e aplicar mas como eu tenho muita gordura nessa parte da barriga não precisou e a agulhinha gente é muito queninha como vocês viram aqui ela é muito vou colocar aqui de novo só pra vocês verem o tamanho da agulha ela é muito pequena tá? ela é minúscula olha isso o tamanho que é muito miudinha então assim você não sente a picadinha não sente mesmo então se você precisar tomar insulina não entre em desespero tá? vai dar tudo certo é tudo em prol do bebê tá? foi melhor eu fiquei de mostrar pra vocês os bórezinhos, né? vocês viram aí como é fácil a aplicação da insulina agora deixa eu mostrar pra vocês o bórezinho virado a câmera pra vocês verem direitinho olha gente isso aqui foi que minha prima Leninha deu olha que fofinho esse detalhezinho aqui ó tem esse detalhezinho aqui de abre e fecha aí vieram o 3 ó fofura gente tão gostosinho o material e esse listradinho é uma coisa mais linda olha e aqui foi o da Polly e da Pamela olha que fofura gente eu esqueci o nome desse personagem mas olha que lindinho ai gente tá na ponta da língua mas enfim esqueci o nome e aí teve esse aqui também azulzinho tem os hipopotamozinho olha que coisa mais fofinha gente muito lindo viu e aí tem as toalhinhas gente com o nomezinho do Joaquim olha que delicadeza olha que lindeza meu Deus do céu olha isso todo trabalhado olha isso que lindo e o nomezinho dele ai que fofinho gente ai tem esse aqui também que é um é um babaduzinho né olha que lindo gente o nome dele ele abre e fecha aqui deixa eu abrir aqui pra vocês verem ó muito fofo eu amei ó e aí tem essa outra toalhinha também com o nome dele também que lindo ai gente apaixonada e aí detalhe aqui tem um arco-íris ó tá vendo tudo a ver né gente que lindo ai eu amei amei um beijo um beijo grande muito obrigada todos os presentinhos todo o carinho de vocês pela minha família tá bom beijo grande fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau